Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar na vontade Se tem outro lugar, se você tá cantando, te deixa o medo pra mim Não tem medo de esforçar, nossa senhora e sacanizar E uma hora eu te esquecer, sei o medo de me machucar Já tem o meu teclado, tá esperando que eu venha Só quero que você seja feliz, oh, oh, sem mim E quando der saudade eu vou dormir, oh, oh, sem mim E quando me acertei que eu morro, que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que eu vi, oh, oh, sem mim Se tem outro lugar, se você não quer cantar, te deixa o medo pra mim Não prometo te esperar, oração a sacanizar E uma hora eu te esquecer, sei o medo de me machucar Já tem o meu perdão, tá esperando que eu venha Só quero que você seja feliz, oh, oh, sem mim E quando der saudade eu vou dormir, oh, oh, sem mim E quando perceber que eu morro, que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que eu vi, oh, oh, sem mim E quando der saudade eu vou dormir, oh, oh, sem mim Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro E o corpo tem, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Promesso pra você, não é bom, vai faltar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai, pra gente se casar Menina linda, por favor, casal, mas eu Não vai faltar amor, mais, mulher, Deus Menina linda, por favor, casal, mais, eu Não vai faltar amor, mais, mulher, Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o corpo tem, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro O medo pra você, não é bom, vai faltar Eu tenho um ranchinho, não é bom, vai dar certo Pra gente morar, pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai, pra gente se casar Menina linda, por favor, casal, mais, eu Não vai faltar amor, mais, mulher, Deus Menina linda, por favor, casal, mais, eu Não vai faltar amor, mais, mulher, Deus Jotinha divulgações Cagas Filho Moral do Piauí Hora do sucesso, menino Hora do reino do esquina Sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar ruim, eu já tô vendo o meu estresse Ele é casal, isso vai dar ruim Deixe a atenção, abre teu olho Sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar ruim, eu já tô vendo o meu estresse Ele é casal, isso vai dar ruim Deixe a atenção, abre teu olho Na minha ele é casado, mas eu tô com vontade Eu sou teu marido, eu sou teu marido Ele tá amarrado, que eu tô bem soltinho Eu sou teu marido, eu sou teu marido Na minha ele é casado, mas eu tô com vontade Eu sou teu marido, eu sou teu marido Ele tá amarrado, que eu tô bem soltinho Eu sou teu marido, eu sou teu marido Eu sou teu marido Gerson Ferreira Josima Silva Moral do Piauí Sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar ruim, eu já tô vendo o meu estresse Ele é casal, isso vai dar ruim Deixe a atenção, abre teu olho Sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar ruim, eu já tô vendo o meu estresse Ele é casado, isso vai dar ruim Deixe a atenção, abre teu olho Na minha ele é casado, mas eu tô com vontade Eu sou teu marido, eu sou teu marido Ele tá amarrado, que eu tô bem soltinho Eu sou teu marido, eu sou teu marido Na minha ele é casado, mas eu tô com vontade Eu sou teu marido, eu sou teu marido Ele tá amarrado, que eu tô bem soltinho Eu sou teu marido, eu sou teu marido Forró, paixão real Bolera do Barreiro, são o inimigo da Barreiro Ei, tá com razão O parceiro mundo de divulgações Pare da Raimundo Mesquita No setor pedraquejado, eu corro o cachacinho O friseiro de parente, é esse que o roupeu E o parê da me canto que a chuva começou A poeira vim pra mim, o friseiro não parou Meu sapo pedrajado, coa roda, eu corro o cachacinho O friseiro de parente, é esse que o roupeu E o parê da me canto que a chuva começou A poeira vim pra mim, o friseiro não parou Choveu, choveu, jamais na balaqueira Quando o parê da bala me roda o saleteiro Chuveu, choveu, jamais na balaqueira A poeira vim pra mim, o friseiro não avaliza Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro Quando eu paro, eu tô falando, eu vou dançar no terreiro Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro O piseiro ainda me fizeram no atalê No setor da pentejada, o piseiro de carente é isso que eu perroquei Eu vou paro na lega do Rio, a chuva começou A poeira vem do mundo e o piseiro me falou No setor da pentejada, o pão, o piseiro de carente é isso que eu perroquei Eu vou paro na lega do Rio, a chuva começou A poeira vem do mundo e o piseiro me falou Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro Quando eu paro, eu tô falando, eu vou dançar no terreiro Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro O piseiro ainda me fizeram no atalê Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro Quando eu paro, eu tô falando, eu vou dançar no terreiro Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro Choveu, choveu, chamando a lama vaqueiro Bora, cheio de rogações Mulher morador do setão, marcando o calor no interior Mas só mora na cidade, uma cora melhora no teu amor Uma amarela dos cabelos grandes Uma estrutura desacada com o jeito que ela me olhou Começamos na hora que eu dançar no amor E uma tudo se apaixonou Pela menina da estatua, filha do doutor Eu sei que você vai do nosso amor Você vai com o negro desistindo E uma tudo se apaixonou Pela menina da estatua, filha do doutor Eu sei que você vai do nosso amor Você vai com o negro desistindo Cris Pinho e o Garçóis Morar de São Paulo E tem uma série de Garçóis Eu era morador do setão, marca de calor no interior Mas só mora na cidade, uma cora melhora só que eu encontrei o amor Uma amarela dos cabelos grandes Uma estrutura desacada com o jeito que ela me olhou Começamos na hora que eu dançar no amor E uma tudo se apaixonou Pela menina da estatua, filha do doutor Eu sei que você vai do nosso amor Você vai com o negro desistindo E uma tudo se apaixonou Pela menina da estatua, filha do doutor É o nosso amor Você vai com o negro desistindo Sucesso pra você, não mora Pela menina da estatua, filha do doutor Alguém, menina da estatua, filha do doutor Alguém, menina da estatua, filha do doutor Quando sonha, filha do doutor Bote em chapéu e pulmirar Na bebele de entrar O jeito calmo e no máximo E a volta de couro de avestros Aredão e uma raios O piseiro vai ser em bazar Hoje eu mato a vontade das brindas Ligar pra ter uma salvação Se namorando eu não prestar Solteiro menos ainda E a verdade é violeta O jeito que elas gostam Prazer eu soltar Raparigueiro na roça Minhas mãos é caleia E a minha vez é noção Prazer eu soltar Raparigueiro na roça Oh, paixão real Peguei meu chapéu e pulmirar Na bebele de entrar O jeito calmo e no máximo A volta de couro de avestros Aredão e uma raios O piseiro vai ser em bazar Hoje eu mato a vontade das brindas Ligar pra ter uma salvação E namorando eu não prestar Solteiro menos ainda E a verdade é violeta O jeito que elas gostam Prazer eu soltar Raparigueiro na roça Minhas mãos é caleia Minhas mãos é caleia E a minha voz é grossa Prazer eu soltar Raparigueiro na roça Conheço divulgações Conheço divulgações Eu sei que você não ama mais ninguém Eu não quero amar Acabou o jeito que tá Seu coração tá complicado demais Isso não acreditando no amor Mas eu te interessa Mais uma vez Amor me faz esse favor Inverte em mim A voz tá tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim A voz tá tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Eu não quero amar Acabou o jeito que tá Seu coração tá complicado demais Não acredita no amor Mas eu te interessa Mais uma vez Amor me faz esse favor Inverte em mim A voz tá tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Inverte em mim A voz tá tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz O nome dele é O nome dele é Eduardo Silva Bora Bruno CD Soumusica.com Leandro Facebook Chama Paixão Real Ao vivo Porta pra dançar Chama Uh Vora do sucesso Se quer terminar, então tá terminado Decidir eu assino lá embaixo Se acha melhor acabar Quem sonhou pra discordar A vida de solteiro é o meu dia Só é toda a paz que o ritmo cega E você vai pra casa e se sente só Vai entender o que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá, vai tentar, vai nunca mais lembrar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai continuar Vai lá, vai tentar, vai lembrar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai continuar E sem mim você não consegue ficar Se quer terminar, então tá terminado Se quer terminar, então tá terminado A vida de solteiro realmente é melhor Só é toda a paz que o ritmo cega E você vai pra casa e se sente só Vai entender o que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá, vai tentar, vai nunca mais lembrar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai continuar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Vou botar mim de passarinho pra voar Vem cochei com a gente, vem gatinha vem mexer No balanço dessa dança, que você sabe fazer Vem dançar com a gente, vem gatinha vem mexer No balanço dessa dança, que é pra mim fazer E vou botar minha sarinha pra voar Vou botar mim de passarinho pra voar Vou botar mim de passarinho pra voar Vou bota, vou bota meu passarei o bravo Vou sótar mais um pobre que gosta do solinho Me vive preso na gaiola o passarei o bravo Vou bota, vou bota meu passarei o bravo Vou bota, vou bota meu passarei o bravo Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Chama Chama